Olá pessoal, eu sou a Manuela, eu atuo há seis anos no RH e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre fit com cargo. O que é fit com cargo? Bom, de forma bem simples, é a aderência do candidato àquele cargo, as atividades do cargo, o que ele vai desempenhar. E o que é analisado? O que os recrutadores olham quando eles fazem um tipo de teste como fit com cargo? Eles olham as conhecidas soft skills e as hard skills. Relembrando um pouquinho, as soft skills estão ligadas aos nossos comportamentos. Então, são habilidades intrínsecas a cada um. Alguns são mais comunicativos, outros são mais fechados, alguns têm mais inteligência emocional e por aí vai. São habilidades relacionadas ao comportamento. E as soft skills, por sua vez, elas analisam mais as nossas competências técnicas, aquilo que a gente consegue formar, que a gente consegue aprender, consegue modelar. Então, basicamente, o teste vai olhar isso, mas com foco no nosso comportamento. Então, por que o fit com cargo é feito e qual a importância dele para a empresa? Bom, quando a empresa consegue fazer um fit adequado, fit com cargo adequado, ela consegue moldar mais aquele cargo ao candidato e vice-versa. Então, a assertividade é maior, a produtividade acaba sendo maior, o sucesso com a contratação é mais provável, porque a gente vai ter um candidato muito mais propício ao cargo, muito mais preparado e vice-versa. E para o candidato isso também é bom, porque ele vai trabalhar ali plenamente, né? A chance dele ter êxito, a chance dele trabalhar feliz, dele trabalhar, dele mostrar resultado, dele ser reconhecido é muito maior, porque ele está trabalhando com algo que está alinhado a ele, né? Que está compatível, que está harmônico. Bom, e seguindo, eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês, né? Para quando vocês forem fazer algum tipo de teste, hoje em dia a gente tem várias modalidades de aplicação desse teste. Temos o online, temos o presencial. Então, eu gostaria de deixar algumas dicas bem básicas, que eu acho que vai ajudar, seja qual for a forma de realização desse teste. Bom, o primeiro é estudar a empresa, né? Quando a gente está concorrendo a um processo seletivo, é fundamental a gente saber qual a empresa que a gente quer trabalhar, né? Saber se está alinhado, se a gente tem os mesmos valores, tem a mesma cultura, porque afinal a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da empresa. Então, se não tem, se não tem aquela conexão, alguma hora vai dar ruim, não vai ser legal. Então, estuda a empresa, entenda onde você está, onde você está entrando, onde você quer trabalhar. Demonstre que conhece a empresa quando você for participar dos processos. Estuda o cargo, já que a gente está falando de FIT com o cargo. É primordial você entender o que aquele cargo precisa, quais são os requisitos, quais são as competências que você tem que ter. Porque caso você não tenha alguma, você já identifica que você precisa melhorar alguma coisa para se candidatar. Ou não, se você tem alguma aí que você se candidata, porque você tem chances. Então, é importante saber, até porque você só vai passando nas etapas se você atender a todos aqueles requisitos. Se for um teste presencial, é fundamental fazer perguntas, porque você demonstra interesse, né? E também para você saber sobre o cargo, saber sobre o que você vai realizar, sobre as atividades. Isso é muito legal para a gente ter esse alinhamento do FIT com o cargo. Uma outra dica é, fique calmo, vá para um ambiente que você consiga ficar tranquilo, sem barulhos. Isso falando, lógico, de teste online, né? Se for presencial, você já vai estar no ambiente lá do recrutamento. Mas se você estiver na sua casa, escolha um momento que você esteja mais relaxado. Que possivelmente não tenham pessoas ali que possam entrar no recinto que você está, para te atrapalhar. Porque isso é fundamental. Uma outra dica é, se prepare, né? Depois de você já estar em um ambiente calmo, já estar ali em um ambiente propício, é bom você estar ali cronometrando o tempo. Porque tem alguns testes que tem tempo. E é legal você fazer só aquela atividade, não ficar indo para outras páginas. Tem alguns testes que eles até impossibilitam que isso aconteça. Para que você fique somente ali naquela página. Então, entenda o teste para que você dê ali o seu melhor. E, de fato, saia um resultado verídico e bom, né? Para você. E, por fim, e não menos importante, eu acho que é a mais importante até, é seja você. Esses testes, eles avaliam muito o nosso comportamento. Muitos deles, eles usam ferramentas feitas por médicos, psicólogos, que estudam aquilo ali por anos. E tem todo um conceito, né? Todo um conjunto de ferramentas para avaliar como a gente, de fato, é baseado nas perguntas. Então, não adianta muito a gente fingir, a gente tentar, de alguma forma, burlar. Porque a gente não vai estar sendo a gente. E lá na frente, isso pode ser ruim, né? Porque você não vai entrar sendo você. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Desejo boa sorte para quem for fazer um fit com cargo. E até logo! 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 E até logo!